E no vídeo de hoje você vai ver... A gente vai falar na última tropinha sobre ele sair da sua atual organização. E o Manomex não vai ser anunciado? Bem, vamos entender isso aí e falar sobre isso no anúncio. E o One Nine, por que não veio para a equipe da Los Grandes? Calma, calma, calma que vamos explicar isso também. Já o JJ e o Elzin podem voltar a line up da Noize? Vamos voltar a jogar, melhor falando? Já o Utsu também que reagiu ao bochecha e falou sobre a sua saída, a sua transição da Los para o Fuxo. O Tuzin que mais uma vez tocou no assunto da rivalidade. E essa aqui está muito boa. Então eu pensei mais de longa, sem mais enrolação. Mais um vídeo está começando. Quer comprar diamantes? Acesse agora o Rei dos Cões. Link na descrição. Tropinha seguinte, o tio de um amigo meu, cara, está muito mal, muito mal mesmo. Estou sendo um reto e ele pediu para mim divulgar aqui a vaquinha dele, tá ligado? Eu sei que ninguém tem obrigação de nada, tá bom? Mas para você se sentir confortável em ajudar, vai... Pô, não ajude muito. Eu já dei uma grana a ele por fora para poder ajudar isso aí, porque eu tenho um tratamento do hospital, né? É basicamente isso, tá bom? Não vou falar muito. Não é free fire, não envolve isso. É um assunto à parte, tá bom? Mas quem quiser, quem tiver interesse, vai estar ajudando muito, muito mesmo. Tá bom? O link vai estar na descrição. O que foi o Chef Fox, Tropinha, que mandou essa? Da raiva da gente chegando agora e querendo parpar. KKKKK. E quem será que ele estava se referindo? O novo personagem de meta, Tropinha, ele cria uma zona de cura com 3,5 metros de diâmetro e recupera 3 de HP para toda a equipe. Normalzinho, de punho. Esse é um efeito, é um passivo. Daí agora o outro. Daí caso haja membros deitados, permite que ele vante sozinhos. E essa área aí, Tropinha, dura 15 segundos. E o tempo de recarga é 1 minuto. Então imagina, Tropinha. Ele é tipo uma Loki que levanta os amiguinhos. E a LBFF, Tropinha, agora vai ser transmitida também no Facebook, tá bom? Então já aproveita e segue. Então, FF Sports BR. E o Rafa, tá bom, Tropinha? Um dos CEOs da God disse que o formato da Série B vai mudar a mente. Estava na hora, né, Tropinha? A galera mudou aí a empresa que está administrando todo o formato da Série B. Esse split da LBFF. Moleque, tem muito time novo nessa LBFF, viado. Tá doido. Só os bravos, só os bravos. Não, eu não vou falar muita coisa não. Que eu não sei se já foi divulgado os grupos, mas eu recebi os grupos aqui, meu parceiro. Rapaz, tem uns três partidos de novo aí, mano. Trades? Aham. A trades é pouco, mano. Pouco. Mas é cara que, tipo, foi igual nós. Chegou e comprou vaga, tá ligado? E a vaga da LBFF aí, fiã, tá valendo aí no mínimo um milhão. No mínimo uma milha aí? Aham. Quem sabe aí teve um cara que ofereceu um milhão na vaga da Amazon Clips aí, da... Foi na Tuanete aí. Teve um cara na vaga por um milhão, mano. Não, a da W7M eu acho que foi isso. Os caras vendem por um milhão, viu? É, quem sabe aí teve uns caras que compraram por um milhão. Um milhão aí. Na tarde de ontem, o MVR se despediu da cavalaria, meu parceiro. Logo mais à noite, o anúncio. Ele chegou. Seja bem-vindo, MVR. E aí, tropinha? A torcida da LOS fludou, meu parceiro, bastante sobre isso daqui. MVR na LOS GRANDES. Logo, logo, bateram mais de 100k de tweets sobre o assunto. MVR na LOS GRANDES. Não me recordo se algum time já fez isso parecido, tá bom? Com mais de 100 mil tweets. Eu acho que não, hein? Não no Free Fire. Logo mais, ele agradeceu e soltou aquele spoiler. Rapaziada, agora são os grandes. É nóis, hein? O geral já sabia, mas como que vamos? Com o mau título, tem mais um misterioso pra vir aí. É nóis, hein? Quarta-feira, almoço dele. Olha, quase. Eita. O sapo se fez desentendido, meu parceiro. Casa, filho. Viajaram amanhã cedo. Vale lembrar, né, tropinha, aí? Que se eu não me engano, o mercado, né? Pra você dar a garena nos nomes, fecha dia 19 a dia 20. Então, até lá. E aí, só esperar agora o anúncio quarta-feira, né? O outro misterioso aí da luz. Desde que eu era coach, o LP sempre gostava também de OBS. Quando eu tive reunião com o LP, reunião assim, a gente tava na casa e eu falei, LP, vamos pular OBS. O LP falou, macho, vamos. Eu topo demais. Falei, beleza, vamos treinar pra cair em OBS. Foi tito feito, tá ligado? Só teve, só teve uma coisa que eu nunca ia, eu fazia quando eu era coach. É que, tipo, na final, se eu tinha oportunidade, sei lá, cair Bima solo, tá ligado? E, e, pra ser campeão, do que? Ficar cair trocando, eu ia pra Bima, obviamente, entendeu? Mas é agora o LP não vai abrir, não, pai. O LP não é purgatório. E o segundo é bermuda. Outra coisa também é que o time da ABD se desfez. O Napon, né, que era jogador da ABD, ele disse, arrumou as malas e partiu o SP. Depois ele disse, você não sabe de nada. Todo time, tá bom, seu time, foi dispensado. E aí, conforme eu já mencionei aqui, é uma negociação entre a ABD e a equipe da TSM. Porém, a questão é, será que eles vão continuar pela TSM ou não? Eles vão sair, de fato, e o Napon aí vai jogar em outro time, né? Eis a questão. O Zarak confirma aí o Darkzin, pila de 4. LP renova, meu parceiro, com a Dolas. E já tá ali, ó, o misterioso, o SCP.es, análise, hein? Porém, dá pra ouvir aí a voz do Vitim na Cal. Seu mais Dracos, seu mais Dracos. E aí, tô pensando, será que o Vitim saiu da Team Kuda Solid? Hum... A Proga nem sabe dirigir, nem carteira tem. Pesano, meu cria, tava incêndo pra jogar contigo. Cadê o Rádio de Time? Cis! Ah, não! Colocaram a veja pra dirigir, porque eu sinto que não alcança o pedal, mano. Que marola, viado. Que marola. Não demorou muito. O barcozinho já tweetou. Tudo isso após o anúncio. O projeto tá só começando. Tem muita coisa pra acontecer e muita gente pra chegar ainda. Qual será o próximo carro? Segue o fluxo. As palavras têm poder, disse o Noblui. Ele também perguntou. Cadê o Fusquinha? Vrum, vrum. Fusquinha aqui poderia ser o Mano Max, né, tropinha? O que Deus uniu, o fluxo separa. Disse o Boca, de 09. Eu sempre falei que o Tio ia pro fluxo, mas não acreditaram em mim. E o Mito sempre falava que ele iria sim sair, tropinha. Fusquinha é proibido. Fusquinha vai ser no mercado em breve. Fusquinha é proibido em 20 países, guys. O Noblu ainda falou. Troquei de nome. Shake do PSG. É o melhor do mundo, hein? Nobluu, o que você tem a dizer sobre pessoas chamando o Tio Nob de traidor? Ué, é que essas pessoas são ingratas. Porque normalmente essas pessoas que estão chamando de traidor devem ser, tipo, torcedor da luz, tá ligado? Então não tem que chamar o cara de traidor porque o cara saiu do seu time, mano. Tem que ser grato pelo que ele fez, pelo título que ele conquistou, as paradas tudo, tá ligado? Porque é uma mulher que encontrou a história lá, viado. O senhor lançou essas pistas, tropinha, que ninguém tinha percebido, né? Acho que não. Pensou que aquilo ali seria um nome qualquer que estava na parede. Ó, tá escrito delta aqui na parede. E tem um B aqui, junto com uma seta. E escrito alguma coisa que ninguém sabe. Então, isso aqui quer dizer alguma coisa, mano. Que a gente não sabe ainda, que teremos que investigar. O Jota também revelou que o T9 demorou a tomar essa decisão da sua saída da luz para o fluxo. Não foi de um dia pra noite. Todo mundo sabia, mano. Todo mundo sabia desde o começo, mano. Eu, Complex. Galera, esse... O... 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 O T9 falando esses bagulho que ia sair, mano, já... Não é de hoje, tá ligado? Tipo... Já faz muito, muito, muito tempo mesmo. Só que, tipo, a gente não podia falar porque a gente é, tipo, questão de tudo, entendeu? Mas a gente já sabia que ele ia sair desde o começo mesmo. Tá entendendo? O complicado, mano. É... O complicado é que, tipo... Ele ainda tava muito indeciso sobre o que ele ia fazer da vida dele. E ele veio falar comigo, né, mano? Ele veio falar comigo e tudo mais. E eu aconselhei ele, falei muita coisa, mano. Falei, olha, é assim, assim. Tem isso, tem isso, mas também tem isso, tem isso aqui. E ele, não, beleza e tal. E, tipo... É... Da noite por dia, não. Se vocês... Vocês acham que essa decisão do T9, viu? Da noite por dia, filho. Sabe, é um homem de poucas palavras. O Nobreu finalmente, por sua vez, falou sobre o Mano Max. Confere aí. Muito feliz mesmo, tá ligado? Tipo, porque eu já passei nessa fase dos moleques. De ter que ser anunciado e tal, isso, aquilo, outro. E era uma pressão enorme, né, mano? A gente tá anunciando os moleques. Mas graças a Deus deu tudo certo aí. E só bora, rapaziada. Só bora, mano. É... E comprou mesmo? Ou eu falei que eu ia comprar, o gato não botou a pé, minha tropa. Fala. O homem não falha nas palavras, não, minha tropinha. Tá doida, hein? Vai falar, nós cumpre. E é isso, mano. Pra rapaziada aí que tá perguntando do Mano Max, tá ligado, mano? Eu vou falar sobre o Mano Max aí. É... Tipo, tropa, não tem como vocês acreditarem em tudo que é notícia que sai. Não sei o que, isso, aquilo, outro, tá ligado? Eu acho que saiu até no Globo Esporte, mano. Que Mano Max ia ser anunciado, não sei o que, esse, aquilo outro. E... E o que acontece, tropa, é que o Mano Max, ele... Ele é muito bom, mano. O moleque é um fenômeno aí, tudo mais. Mas o time que foi anunciado é esse aí, tá ligado, tropa? Eu creio que o moleque ainda vai brilhar muito no cenário, independente do time que ele for jogar, pegar a visão. Mas é isso. E pra quem tá perguntando aí, cadê o Fusquinha, cadê tal carro? Não sei, será que tá faltando algum carro ainda, que é que tá faltando, minha tropa? Mas por enquanto vai ser isso aí, tá ligado? Agora, só dar um foco aí, porque, pô, tem mais projetos pra esse mês aí, que vai vir a cidade, tá ligado? Pra nós fazer um GTAzinho, pá... É... Vai ter também várias paradas, tá ligado? Nova pra tá lançando, família. Então, vamos ficar de olho aí. Vamos juntos, todos os casais, uma live. Então, tropa, acho que é da U dele aqui, tá bom? Acho que o Mano Max ainda tá, tá? Porque tem essas pistas aí de carros. E... Mano Max se pronunciou de forma diferente. Tipo, como se nada tivesse acontecido. Então, acredito que ele ainda tá, ou... Os caras podem botar alguma coisa pra ele. Ele tá falando dessa forma, né? O último que reagiu ao meu vídeo falou sobre o Buchecha, né? O que é que ele mencionou quando ele saiu da organização. Valeu, Rost. Ó, expulsaram o Rost pelo Twitter? Como assim? Ô, Rost, eu não vou julgar porque eu também fui expulsar sim, meu mano. Não, 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 não. O Rost foi demitido junto, meu mano. Não, 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 não. Ah, não, ó, mas aqui, aqui, mano. É, aqui eu tenho que falar, viu? O Buchecha foi demitido, mas já tava com plano pra ir pra fluxo, tá, troca? Ele não foi demitido porque... Ah, vou demitir ele. O Rost eu não sei. Mas o Buchecha já tinha plano pra ir pra fluxo há muito tempo. O Rodrigo, os meninos, ficou sabendo e tirou o Buchecha. Foi por esse motivo aí que o Buchecha foi tirado desse jeito, entendeu? E eu não sei. Ah, agora, se ele estava conversando em off, o Buchecha e o Gata ali, a organização, aí eu já não sei. Mas eu sei que ele foi expulso por causa disso. Entendeu? É da Lous Grande mesmo, eu tô falando da Lous Grande. Porque quando o Rodrigo me falou ainda, mano, que o Buchecha tava com plano pra ir pro fluxo, né? Aí, assim, pelo que eu ouvi o Rodrigo falando, não é eu que tô falando, né? Que o Buchecha tava com plano pra ir pra lá, mas não falava nada, tal, tal. Aí o Buchecha, ele não pagava os 10% total pro Rodrigo. Acho que na época o Buchecha ganhava um dinheiro bom, o Buchecha pagava, acho que era 5 mil reais, se eu não me engano, era 10. Alguma coisa assim, né? Isso eu fiquei sabendo. E aí o... Aí ele tava já com plano de ir pro fluxo, mano. Tá ligado? Ele tava com plano. Mas parece, parece, pelo que os meninos me contaram, não tava conversando. Aí ele foi tirado. Agora o Rush, eu não sei o porquê, mano. O Rush sempre foi de boa, assim, pra organização, tá ligado? Eu acho, eu não sei não, mano. Eu não sei não. Pode ser que aconteceu diferente, alguma coisa, mas o que eu ouvi foi isso aí, viu, tropa? Tá ligado? Eu não tenho certeza de nada. Mas foi o que eu ouvi lá de dentro, lá. Também falou sobre o projeto da GH. Muito interessante também, eu quis colocar aqui no meu vídeo. Não é pra luz grande, não? Não. Mano, é pra luz grande. Eu já percebi, assim, que eles gostam de fazer projetos do instante, aí eles voltam atrás, mano. Eles começam o projeto... É, e deixam na mão, filho. Realmente, realmente, isso aí, isso aí, o meu passeio do cheiro tá certo, mano. Da vez que eu fui, da vez que eu fui, que eu vim passar o foco pra morar aqui... Não, isso aí é, isso aí é verdade. Isso aí, né, é projetos que faz um projeto atrás do outro, não cumpre, né, todos. Às vezes acaba, né, deixando um outro na mão. Hoje não mais, porque hoje é pouca coisa, mas antes acontecia muito isso, mano. O projeto, ele fala que ele foi maior aí. Aí depois o cara desiste de novo. Não, ele tá falando a verdade. Isso aqui é verdade, tropa. Isso aqui é verdade pura isso aqui, mano. Isso aqui aconteceu mesmo. Um mês, não, ficou dois. Ele ficou dois milhados do gato. Entra a parte, né, que o Flux chamou ele e ele quis ir, mano. Tá errado não, tá ligado? Tá errado não, mas a parte que ele falou do Twitter lá, que expulsaram ele pelo Twitter sem um aviso prévio, é porque ele já tava negociando com o Flux, né, pelo que me contaram, sem ter falado nada com ninguém da organização ali, do pessoal gato e tal, essa parada. Mas ele ficou, claro, que ele tinha que ir pro Flux. Mano, eu falo pra vocês, mano. O cara, igual na época, do jeito que o Buchecha tava na época. Na época o Buchecha tava, mano, falidão mesmo, muito falido, mano. E ele tristão. O Buchecha tava triste, velho. Falidão e triste, tá ligado? Tipo, pegando o Nanimo aqui, na época que era 10 pra 1, o Buchecha pegando 2k na live, 10 pra 1. Se fosse hoje, o Buchecha ia tá pegando o quê? Ia tá pegando 800 pessoas na live, tá ligado? Se fosse hoje. O Flux chamou, mano, tinha que ir mesmo, entendeu? O tanto que melhorou, né? Deu uma visibilidade ali pra ele, fez aquele X1 Pica, né, que foi a organização ali do Flux. Raipou. Aí até conversei com ele, falei, ô Buchecha, viado, arruma um squad top, viado, resenha. Na época ele chamava o Rian, chamava o... Mano, já era, acabou. O cara raipou. Então, assim, foi muito bom pra ele ter ido pro Flux, é por isso que eu falo, às vezes, a gente tem que procurar novas coisas, igual o Racha. O Racha, quando o Racha saiu da luz, o Racha raipou mais também. Vocês lembram que o Racha tava pegando, tipo, o Racha pegava 800 pessoas na amarelinha, 700 pessoas, 500 pessoas na amarelinha. Quando o Racha saiu e ficou na cabeça que ele ia pro Flux, que ele juntou com esse squad aqui, o Racha começou a pegar 4, 5k na live, tá ligado? 4, 5k na live, é muita coisa, mano. Entendeu? E o sapo falou sobre o Oni9. Ele iria para a luz? Acompanha aí o que ele diz. Bagulho, eu queria o Oni em lugar. É, é, é. Eu quero muitas coisas. Quero muitas coisas. Queria aqui uma gatinha comigo, me dando uns beijinhos. E a gente namorando nessa cama aqui. Queria. E aí? Eu posso? E o fulano? E aí? Nós sondamos ele, conversou com o time. Olhamos com a organização. Olhou. Aí eu falei assim. Mano, vamos com o fulano e já fechou com o outro fulano, tá ligado? E aí? Vamos trazer o outro rapaz que vai ter a mesma função do que o outro fulano? Não compensa. Tá ligado? Não compensa. O rapaz é brabo, o Oni é brabo. É. Mas se fosse por uma função que nós estivéssemos de fato precisando pra cá. Aí sim. O que que a gente tava precisando pra cá? Primeiro, CPT. Segundo, suporte. Ponto, mano. Olha, mano. Nós não chegamos nem a ofertar valor de compra pelo Oni não, tá ligado? Uma coisa que realmente o time pensou, reavaliou, a equipe técnica pensou e falou assim, mano. Não vale a pena. Chegou até nós e falou assim, mano. Não é que não vale a pena. Mano, ó. O time tá assim. A gente já fez alguns testes. Essa forma tá interessante. Vamos manter. Beleza? Então, pega ruim pra nós, né, mano? O cara pega e fala, por exemplo, que nem o OneNine foi pro time do Level, dá a impressão que o quê? Que ele já tava fechado com a nós e aí achou a proposta do Level, mas interessante, não foi isso? Mano, aí fica feio pra nós. Tá ligado, mano? Mas é isso, mano. O time tá bem. Tem mais coisa chegando aí. Será, Topiank, tem chance do JJ ou do Elzin voltarem a jogar na Line? Eu tava perguntando no grupo, rapaziada, se o John Elzin tava aí. Eles falam que ninguém respondeu, mano. Rapaziada, a gente não fica indo atrás de ninguém, não, mano. Se o cara quer treinar, o cara sabe, velho, que quando tem vaga, o Batman sempre avisa, mano. O Batman sempre manda uma mensagem lá, mano. O Batman sempre manda uma mensagem, velho. John X-Train, que X-Train, cara. Que X-Train, meu Deus. Que X-Train, meu Deus. Que X-Train, meu Deus. Após o anúncio, Topinha, tanto a equipe do Flux como da Loud, né, os emuladores, jogaram aquele 4v4, insano. Também tá fazendo mal a ninguém, troca. Vamos lá, vamos lá. Mano, esse é o time da Loud que anunciou essa semana. Time de gigante também. A gente pegaram o Jones e o Nets da BD. Tava amassando. E a gente pegou o Skryl e o Splash da BD também, que tava amassando. Agora que eu parei pra anotar aqui, mano. Aí tem o Bach, que é gigante. Tuzinho, que é gigante. Luka, que é gigante também. E o Sins, que é gigante. Mano, aqui tá a nata do Free Fire, tá ligado? Na minha opinião. Claro, tem caras gigantescos ainda. Mas aqui, mano, é um confronto que é bonito de se ver jogar, mano. O pessoal aqui é... As lendas estão aqui. Verdadeiro, a lenda. É isso aqui, mano. Resultado. A Loud ganhou, tá bom, meu parceiro? E aí o Tuzinho ainda mandou essa. Falou sobre a rivalidade novamente, moleque, com essa idade e com essa mentalidade. Olha aí. Rapaziada, mano. Esse bagulho de rivalidade, rapaziada, é só em jogo, mano. Mano, eu converso com todo mundo de lá, velho. Eu converso com todo mundo. Eu converso com o Gê, que é o diretor lá do Fluxo. Eu converso com todo mundo, rapaziada. Mano, é a própria... Mano, é a rivalidade dentro do jogo, velho. É a própria torcida que faz a rivalidade. Dentro do jogo. Nós é inimigo dos caras, mas fora do jogo, são amigos de todo mundo, tá ligado, rapaziada? Por sua vez, o sócio da Loud também mencionou isso daqui. Jean, 12 anúncios hoje bem importantes para o cenário. Achei foda a estratégia do Fluxo e fiquei impressionado demais com o barulho da luz anunciando o mobile. Um cenário com competição é um cenário saudável. Partiu trampar. Gostinho até voltou. Coisa boa, hein? Perguntaram ao último se ele sairia da luz. Ele respondeu desta maneira. Sairia da luz? Mano, eu vou contar um negócio pra vocês agora. É o seguinte, mano. Quando tava mexendo no meu contrato aqui, presta atenção. Vou falar pra vocês aqui. Presta atenção. Quando eu tava... Quando eu tava... Negociando o contrato aqui pra renovar, o Marco tava ajeitando pra mim, certo? O Marco tava ajeitando pra mim aqui. Certo, meu troco? Nisso que ele tava ajeitando pra mim aqui, ele tava ajeitando aqui na Amarelinha. Aí ele conseguiu um contrato na Amarelinha e outro aqui, né? Um contrato melhor aqui. Só que na época eu ia pra Amarelinha. E aí depois, eu fui mandar mensagem pra Sábado aqui pro Renan, do Fluxo. Mandei mensagem pro Sérão. Eu falei, Sérão, posso trocar uma ideia com o Renan? O Renan faz as paradas do Fluxo lá. Os bem bolados lá de contrato, né? Da Amarelinha lá. Eu falei, posso mandar mensagem pro Renan? Trocar uma ideia com ele pra conversar? Aí eu liguei pro Renan. Aí eu troquei uma ideia pro Renan. Essa pergunta que vocês me fez, se eu sairia da lousa ou não. Aí eu liguei pra ele, a gente trocou uma ideia e tal. E falou, mano, é o seguinte. O Fluxo eu tenho aqui, a gente é patrocinante pela Amarelinha. A gente tem um contrato aqui em especial. Se você quiser vir, dá pra arrumar esse contrato aqui pra você. Mas pra isso, você tem que ser do Fluxo. O Renan falou isso aí. E foi, eu liguei pra ele, né? E aí... Aí ele foi, me explicou direitinho e tal. O contrato é esse e isso e tal. Mano, o contrato que ele arrumou pra mim, tá ligado? Com o contrato, né? Que o Marco... Ele tem... Ele, eu creio, até o Marco mesmo fala que ele tem mais experiência. Com o contrato que o Marco arrumou pra mim, também na Amarelinha. Era uma diferença, troca, de 30 mil dólares. De um pra outro. Mano, 30 mil dólares era a diferença, tá ligado? Hoje a diferença... O que eu tô na Nima é de 55 mil dólares a diferença. Só que a diferença, quando é... Se eu fosse pra Amarelinha, né? Porque eu preferi, por 25 mil dólares a menos, eu preferi ficar aqui na Nima. Só que lá, eu ia ganhar um valor, entendeu? E a comparação entre Marco que arrumou pra mim na Bu e Renan que arrumou pra mim na... Valeu o nome da plataforma, na Amarelinha. Era de 30 mil dólares. Daqui da Nima pra Amarelinha, é 55 mil dólares. Nisso aí, mano, eu parei pra pensar, certo? Pensei, pensei, pensei. E falei, mano... É muito dinheiro. Troca, 55 mil dólares, dá 300 graças de reais. 300 e tantos mil reais. Pensei, mano... Não, dá 300 mil reais mais ou menos, quase, né? Eu falei, mano... O que que eu faço? Só que assim, na minha cabeça entrou... Entrou na parada da Nima, né? Que eu tinha um contrato aqui. E era um contrato de 3 anos, né? Aí eu poderia renovar de ano em ano ou não. E entrou a parte do Rodrigo, do Ogato. Aí eu pensei, 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 mano... Tipo assim... Aí eu não fui, entendeu? Eu fiquei na Nima e não fui. Ou seja, eu perdi de ganhar 300 mil reais a mais. E fiquei aqui. Por que que eu tô falando isso pra vocês, mano? Porque assim, ó... Eu deixei de ganhar 300 mil reais a mais? Ah, Uds, por que? Você deixou? Você não falou que você sairia por 100 mil a mais? Você sairia realmente? Só que assim, naquele momento, eu não me senti bem de sair, tá ligado? Eu não me senti bem de sair daqui por causa do Rodrigo. Eu não me senti bem naquele momento. Eu não me senti bem, mano. Aí eu fui e não saí. Só que assim, eu falo pra vocês. Num dia que eu falar, mano... Eu quero sair, eu posso ganhar menos na outra organização. Porque eu vou sair. Entendeu? Aqui não tem isso, mano. Não tem negócio de... Ah, por que vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Eu ia estar ganhando, tipo... Ela estar ganhando 300 mil reais a mais hoje. É. E aí já era, mano. Então assim, eu, na moral, sinceramente... Eu não saí, eu não saí... Não é por causa da organização em si, tá ligado? Mas foi por causa do Rodrigo. É por isso que eu falo pra vocês. Se o Rodrigo se desligar totalmente, totalmente da organização... Ah, eu já não sei mais se eu fico. Entendeu? Se ele... Mano, totalmente. Se eu ver que ele fala, mano, o Rodrigo não quer mesmo mexer. Eu não sei se eu fico. Então é isso aí. Mas no dia que eu falar, mano, eu quero sair... Já era. É. Pois é. Pergunta é essa. Ud, você sairia da luz? A resposta é essa aí. Quando eu me sentir bem, né? Quando eu quiser ir pra outra organização... Aí sim, aí eu vou sair. Quando eu me sentir bem. Essa é a resposta, mano. Alguém perguntar um dia. Ud sairia da luz? Vocês podem responder isso. Ud falou que só sai da luz no dia que ele se sentir bem sair. Agora pega a visão que hoje tem meu diário. Equipe da Chernobyl, Civis e VBO. Chernobyl tá amassando, hein? Todo dia tá aparecendo aqui. É isso. Pra bate-pá, link na descrição. E no vídeo de hoje, você vai ver. 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 Tchau.